Olá, olá, bem-vindos a mais um Dicas Caseiras. Pois é, uma caseira, uma dica muito espontânea hoje, muito espontânea mesmo, porque estava eu aqui cozinhando, fazendo macarrãozinho com queijinho, não sei o que, muito gostoso, muito bem, eis que em um certo momento eu fui mexer na panela, na frigideira que estava ali, que eu não estava usando, e fui. Foi, mas queimei, mas queimei, chato, feio, feio, o dedo fez, aquela queimada, aí eu logo pensei, nossa, o que fazer, a Carmela já falou, passa um creme, o Érico veio com um pote de creme, meu filho, assim, papai, papai, passa o creme, eu falei assim, olha, uma coisa, primeiros socorros para queimaduras, tá, muito importante, gente, queimar, é queimar a pele, aquela sensação que você está sentindo, é porque, sentindo, são as células queimando, é fogo interno, o que que apaga o fogo, é, o que que apaga o fogo, quem, quem, é lá, a água, na hora, cara, vem com a mão aqui, ó, nossa, aqui esses dois dedos, faz um tempão, faz mais uma hora, e ainda está doendo, e você deixa correndo na água, isso aí é a primeira coisa, água corrente fresca, tá, fria, não vai colocar na água quente, e aí você faz um potinho assim, ó, com água e gelo, e cara, deixa a mão aqui, ó, já era, vou te falar, sem brincadeira, faz tipo uma hora que eu queimei, e aí eu tiro da água, ele, volta a queimar o dedo, você põe na água, ele passa, e depois é que você vê se você passa alguma coisa, tá, vê um médico, se nesse meio tempo você sentir, putz, ferrou de vez, vai no hospital, leva uma garrafinha de água, fica jogando água em cima, apaga o fogo, é igual apagar um incêndio mesmo, só que na sua pele, ó, que legal, fogo na sua pele, tá bom, essa é mais uma dica caseira, gente, bora se cuidar aqui se essa vida é linda, beijo, tchau, lembrando, lembrando que a melhor coisa do mundo é você, então faz a sua parte, beijo, que a força esteja com você.